Porque ontem, meus amigos, olham só, ontem durante o seminário, o STF em ação, o ministro Alexandre de Moraes disse que ainda tem muita gente pra ser presa e muita multa para ser aplicada. Vamos conferir esse lamentável trecho. Nós, no Supremo Tribunal Federal, temos que tomar cuidado, né, porque tá sempre filmando. Se você se abaixa pra pegar alguma coisa, se você faz uma careta, alguma coisa, é, alguém tá lá filmando. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente pra prender e muita multa pra aplicar. O alemão, divide a tela, por favor, pra mim, e tira só o áudio e deixa o Alexandre de Moraes e meta ela comigo, por favor. Quando o presidente, ok, quando o presidente Jair Bolsonaro, ele vinha a público falar e ele não tinha cuidado na oratória dele, ele era muito questionado, inclusive por nós, da direita, porque nós não somos radicais políticos aqui. A Dani, que tá aqui com a gente, ela é cientista política também, entre outras formações. E nós somos de direita, mas nós não somos fanáticos de direita, ok? E é muito difícil quando você encontra pessoas fanáticas de esquerda que aprovam essa narrativa desse cara, falando que ainda tem muita gente pra ser presa e muita multa pra ser aplicada. É, no mínimo, lamentável isso que ele faz, porque parece que ele é uma carreta sem freio, já não é mais a carreta furacão, sabe? Essa é uma escânia sem freio. E uma hora ele vai encontrar uma parede. Ele vai acabar batendo. Sabe quem é essa parede? Ou, na verdade, quem são essas paredes? Ou quem é que vai formar essas paredes, melhor dizendo? São os próprios políticos que estão do lado dele hoje. Porque é um poder que nem Nero teve, e Nero incendiou Roma, nem Nero teve tantos poderes quanto esse Alexandre de Moraes. A fala dele é irresponsável. A fala dele é, no mínimo, leviano. É inacreditável que um professor, doutor, fala sem medo de falar. É como aquela pessoa que nunca pegou um microfone na vida e sai falando qualquer coisa ao esmo, sem saber se vai ferir, se não vai ferir e o que vai acontecer. Porque o que ele tá falando pode causar um impacto gigantesco e negativo pro país. Sabe por quê? Porque é um tipo de ameaça. Isso, não vou falar que é um crime, porque eu tô com o advogado aqui, ele pode falar melhor. Mas isso é uma ameaça. Você que é cientista político, como que você enxerga essa oratória do Alexandre de Moraes? Rodolfo, o ministro Toffoli, anteriormente, ele estava falando sobre a situação da invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, quando ocorreu a eleição relacionada ao Biden, ao Trump também. Logo depois, o ministro Alexandre de Moraes fez essa fala dele, dizendo que ainda tem muita gente para prender. No entanto, pelo trecho que foi divulgado pela imprensa, é claro, qual é a nossa interpretação? Afinal, ele está falando do que aconteceu nos Estados Unidos, que em primeiro lugar também seria errado, uma vez que ele está falando, como o ministro do STF, tratando de algo que está ligado a outro país, a uma conjuntura de outro país, ou seja, ele não deveria nem estar falando dessa forma, caso estiver falando diretamente para este caso específico. Mas, claro, ele também deixa essa brecha para que se coloque como a conjuntura que está acontecendo no país. ou seja, ainda tem muita gente para prender, para multar. Fica, eu também vejo isso como se fosse uma ameaça, não é? Porque tem essa questão dúbia com relação à fala, mas, independentemente dessa condição dúbia, está errado sendo uma questão ou sendo a outra. Então, vamos lá.